Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Aide, 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 A Pegue-se E aí É que vem ao ctef, deixa o faro de trecho É, Néfica me ver uma árvore, deu tudo no sequer Foi uma capoeira, que foi pra esse kau Quando eu toco meu futeco, quando eu toco meu futeco Quando eu toco eleição a lavo, é que vem ao ctef Que estara na tevó Quando ele estoura, veste viva pra sempre E saia no meu corpo, veste viva a elogia Eu sei que é bom pra você Ele fala do sentimento pra ser capoeira E ela diz que ela ensina pra vida inteira É quando o brinca me chama, é quando o brinca me chama Eu vou, eu vou, eu vou É quando o brinca me chama, eu vou, eu vou E quando você me derrubou, eu não sei contar É uma coisa que ela me derrubou, ela vai brincar É quando o brinca me chama, eu vou, eu não sei É quando o brinca me chama, eu vou, eu não sei É quando o brinca me chama, eu vou, eu não sei É quando o brinca me chama, eu vou, eu não sei É quando o brinca me chama, eu vou, eu não sei É quando o brinca me chama, eu vou, eu não sei É quando o brinca me chama, eu vou, eu não sei É quando o brinca me chama, eu vou, eu não sei É quando o brinca me chama, eu vou, eu não sei É quando o brinca me chama, eu vou, eu não sei É quando o brinca me chama, eu não sei Aue, 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 hey, 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 hey Olha a porta do mundo, ia, ia Não pensa nada Olha a porta do mundo, ia, ia 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 Ai-ai-ai, ai-ai... Ai 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 ai… Pare ai ai, tiente! Pare, tiente tare! Pare, tiente tare! Parei. Obrigado.